Durante a operação varredura de trânsito, os militares do pensamento rodoviário abordaram um veículo VWU, conduzido pelo seu condutor aí, e eu consultei todos os sistemas informatizados, estou constatado, e mandado de prisão nesse favor desse condutor. Esse condutor respondia pelo processo de extorsão, o mandado de prisão da comarca de Sabará, que foi expedido em 23 de setembro de 2011. Diante desses fatos, o condutor, que se tornou o autor, foi conduzido à alegacia de polícia civil em Caratim, onde foi encerrada a ocorrência.